Senhor, fazei esplandecer a vossa face sobre nós. Vamos exar as três contas da Ave Maria no começo. Depois, nós vamos exar assim. Uma conta do Pai Nosso e seis Ave Marias. Uma conta do Pai Nosso e seis Ave Maria. Uma conta do Pai Nosso e seis Ave Marias. Vai ser isso o terço todo, até chegar na última, na medalhinha. Esse terço é um tanto diferente do que você tem aí, mas vai dar para rezar. Quando chegar na medalhinha, essa última continha preta que você está vendo aqui, nesse terço é especial, mas dá para rezar assim, no terço, com atenção, no terço Mariano. Na medalhinha, você vai rezar de novo a última oração. É justamente o terço de reparação que a venerável irmã Maria de São Pedro rezava. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Levanta-te, ó Deus, e sejam dispersos os teus inimigos, e os que te odeiam fujam diante de tua face. Levanta-te, ó Senhor, e sejam dispersos os teus inimigos, e os que te odeiam fujam diante de tua face. Vi que, assim, honrando e venerando esta Sagrada Face, coberta de outrages, poderíamos espiar os blasfemadores que atacam a divindade, da qual esta Sagrada Face é a figura, o espelho e a expressão. Na conta grande, meu Jesus, misericórdia, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. E nas contas pequenas nós rezamos. Levanta-te, ó Senhor, e sejam dispersos os teus inimigos, e os que te odeiam fujam diante de tua face. Levanta-te, ó Senhor, e sejam dispersos os teus inimigos, e os que te odeiam fujam diante de tua face. Levanta-te, ó Senhor, e sejam dispersos os teus inimigos, e os que te odeiam fujam diante de tua face. Levanta-te, ó Senhor, e sejam dispersos os teus inimigos, e os que te odeiam fujam diante de tua face. Levanta-te, ó Senhor, e sejam dispersos os teus inimigos E os que te odeiam, fujam diante de tua face Levanta-te, ó Senhor, e sejam dispersos os teus inimigos E os que te odeiam, fujam diante de tua face Segundo o mistério, o Divino Salvador me disse que em nossa época atual Os ímpios, por suas blasfêmias, renovam todos aqueles outrages Que desfiguraram sua sagrada face naquela ocasião Meu Jesus, misericórdia, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Levanta-te, ó Senhor, e sejam dispersos os teus inimigos E os que te odeiam, fujam diante de tua face Levanta-te, ó Senhor, e sejam dispersos os teus inimigos E os que te odeiam, fujam diante de tua face Levanta-te, ó Senhor, e sejam dispersos os teus inimigos E os que te odeiam, fujam diante de tua face Levanta-te, ó Senhor, e sejam dispersos os teus inimigos E os que te odeiam fujam diante de tua face Levanta-te, ó Senhor, e sejam dispersos os teus inimigos E os que te odeiam fujam diante de tua face Levanta-te, ó Senhor, e sejam dispersos os teus inimigos E os que te odeiam fujam diante de tua face Terceiro mistério Depois disso, nosso Senhor me disse que praticando a reparação por blasfêmia Nós lhe prestamos o mesmo serviço que fez a piedosa Verônica E que assim como ele olhou com olhos bondosos para esta santa mulher durante sua paixão Ele também considerará com afeição todos aqueles que fizerem a reparação Meu Jesus, misericórdia, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre. Amém Levanta-te, ó Senhor, e sejam dispersos os teus inimigos E os que te odeiam, fujam diante de tua face Levanta-te, ó Senhor, e sejam dispersos os teus inimigos E os que te odeiam, fujam diante de tua face Levanta-te, ó Senhor, e sejam dispersos os teus inimigos E os que te odeiam, fujam diante de tua face Levanta-te, ó Senhor, e sejam dispersos os teus inimigos E os que te odeiam, fujam diante de tua face Levanta-te, ó Senhor, e sejam dispersos os teus inimigos E os que te odeiam, fujam diante de tua face Levanta-te, ó Senhor, e sejam dispersos os teus inimigos E os que te odeiam, fujam diante de tua face Quarto mistério Conforme o cuidado que tiverem em reparar a minha face Desfigurada pelos blasfemos Assim cuidarei das suas almas desfiguradas pelo pecado Meu Jesus, misericórdia Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Levanta-te, ó Senhor, e sejam dispersos os teus inimigos E os que te odeiam, fujam diante de tua face Levanta-te, ó Senhor, e sejam dispersos os teus inimigos E os que te odeiam, fujam diante de tua face Levanta-te, ó Senhor, e sejam dispersos os teus inimigos E os que te odeiam, fujam diante de tua face Levanta-te, ó Senhor, e sejam dispersos os teus inimigos E os que te odeiam, fujam diante de tua face Quinto mistério Por esta sagrada face, obtereis a conversão de muitos pecadores Nada do que pedires, em virtude da sagrada face Te será recusado Meu Jesus, misericórdia Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Levanta-te, ó Senhor, e sejam dispersos os teus inimigos E os que te odeiam, fujam diante de tua face Levanta-te, ó Senhor, e sejam dispersos os teus inimigos E os que te odeiam, fujam diante de tua face Levanta-te, ó Senhor, e sejam dispersos os teus inimigos Levanta-te, ó Senhor, e sejam dispersos os teus inimigos Levanta-te, ó Senhor, e sejam dispersos os teus inimigos E os que te odeiam, fujam diante de tua face Na medalha nós temos, então, mais uma revelação de Jesus Aqueles que por palavras, orações ou escritos Defenderem minha causa nesta obra de reparação Eu defenderei diante de meu Pai E lhes darei meu reino Então, na conta grande, que agora é a última Na medalhinha nós rezamos Meu Jesus, misericórdia, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém E o Santíssimo, Sacratíssimo, adorável, incompreensível E inefável, nome de Deus Seja sempre louvado, santificado, amado, adorado e glorificado No céu, na terra e em todo o universo Por todas as criaturas de Deus E pelo sagrado coração De nosso Senhor Jesus Cristo No Santíssimo Sacramento do Altar Amém Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Senhor, fazei esplandecer A Vossa face sobre nós